Esse mapa é o Lichu! Eu gosto desse mapa. Eu adoro esse mapa. Caralho! Esse aí é complicado mesmo. É o Nofaxo, mano. Marcelo é boy, mano. Olha aí, mano. Primeira vez no Rainbow. Eu tenho sobrenome Andrade, mano. Eu tenho sobrenome Andrade. O maluco tem um sobrenome... Caralho, na escola eu ia ser muito... Ah, meu sobrenome é bacana também, mano. Qual que é o sobrenome? Nofaxo. Mateus Nofaxo. É Nofaxo. Ai, caralho. Eu nunca sei jogar nesse mapa, mano. Caralho, mano. Tô de bola. Tô de TRP? Tô vindo aí, mané. Caralho, mané. Ô, queridos, a gente... Vai ser antes do novo Half-Life. Caralho, é incrível, né? Como chegam os erros. A gente nerfou nossas contas. A gente pegou a patente mais baixa. A gente entregou as 10 partidas da MD10 pra fazer um do Bronze ou Diamante. Se você ler o título da live, tá? Do Bronze ou Diamante parte 4. Que é essa quarta live dessa nossa brincadeira aí. Vocês estão muito desinformados, porra. Vocês estão trolando. Vamos encontrar a bomba. Umzinho, mano. Ah... Voltete. Eu tô a cá, mano. Ô, se um dia vocês quiserem jogar CS, eu tô com... Uh, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. O Rickson Borba acabou de compartilhar aí no Twitter o print com as três lives abertas ao mesmo tempo. Passa lá, tipo. Aí, Nofaxo, segue ele, Nofaxo. Já retwittei, Nofaxo vai te seguir, Rickson. Todo mundo vai retwittar e Nofaxo vai te seguir. E vai seguir os próximos 350? Não, não, não. Tá maluco. Não dá para seguir todo mundo, não. Vai, galera. Vai sim. Depois ele vai dar um follow, né? Mas ele vai seguir. Mentira, pessoal. Ele não vai dar um follow, não. Pode continuar aí abrindo as três lives. Ele vai chamar vocês para passar um ano novo na casa dele também. Que for de Taubaté aí, tá convidado, tá, pessoal? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. O Rickson tá dando inscrito, mano. Nem me conheci, né, o menino. Ele tá ganhando inscrito ainda. Nem me conheci. Vamos abrir o sofá. Vamos abrir o sofá. Vou seguir porque eu prometi, hein, mano. Aí, ó. Vem, concentra, filhos. Eu vou só abrir o banheirinho aqui. Não tem ninguém a marcar do banheiro. Vem, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nofaxo, vamos quebrar. Se você quiser dronar, é nóis. Eu vou subir aí, mano. Ah, o Toddynho tá reforçando com os caras, mano. Vai, tem que dar aquela dronada aqui, viu? Pode estar reforçando aqui. Ai, tem um cara ali. Ô, ô, Toddynho, mas é bizarro, mano. Quanto mais você pode jogar, você é isso. Tem a Frotch atrás dessa coisa aqui. Do armário, pinga. Pode pingar ela. Ah, o Toddynho reforçou com os caras, mano. Não, não é possível, filho. Não, não, não. O Toddynho reforçou aqui. O Toddynho pegou até Hulk lá, que é maluco, mano. Caralho, mano. Os caras... Caralho, tá ligado. Pega leve, porra. O Bench decidiu naquele jeito de colocar o choquinho. Pegou os caras de calça curta lá, mano. Caralho, velho. É moral. Donou o seu droninho. Eu sou suporte, Guilherme. Caralho, mano. Mas ninguém fala menos sobre... Mano, eu acho que nem na Polônia os caras sabem falar esse sobrenome certo, velho. Tá maluco, porra. Esse bagulho tem um Jota no meio do naranjo. Tem, tem um Jota perdido, né, velho. Caraca. Não, esse Jota aqui buga muito. Porque se você tirar o Jota fica fácil de ler. Um S Jota perdido meio bugado. Que isso, Felipe. Que isso, moleque. Que pala. Nem a 4h20 da manhã ainda. Mas, Toddynho, você sentiu isso, não? Quanto mais tempo você passa sem jogar a CS, melhor você volta jogando. Mano. Eu sinto isso. Toda vez que eu fico muito tempo sem jogar, mano, eu volto um Deus, velho. Não é um TIRJOB. Porque dois anos pra jogar Rainbow, não deu certo, não, mano. Sério, eu sinto muito isso. Eu paro de jogar CS. Eu não sei se é pelo estresse de você ficar jogando o tempo que ele ficar no automático. Ah, então. Não sei como é que funciona. Mas toda vez que eu parar, botar melhor. Eu fui jogar ontem, era cada tiro de AWP que nem eu acreditava, velho. Proteja as bombas. Tipo, até nos modos lá no Burn Hop da vida. Quanto mais tempo eu fico sem jogar, melhor eu volto. Eu cliquei pra pegar esse lugar mesmo. Eu usou uma jogada que meu problema. Vocês pegaram o squash errado. Caraca. Que era esse? Eu cliquei onde clicar. A culpa é do top player aí. Eu dava pra secar nele, mano. Não dá pra confiar no Flaxo mesmo, né, velho? Não fui eu não, mano. Vocês tão bêbados. Não? Mas já tá aberto aqui, porra. Não, só aqui no cantinho aqui. Aqui, aqui, ó. É porque daqui dá pra avaliar o cara que estiver na janela lá. Caralho, aí meu serviço de mercenaria aqui tá prejudicado. Pera aí, desgaste a bala não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai, regaça a porra aí. Eu não vou dar essa bala pra nada mesmo. Não vou dar uma bomba. Uma merda, uma merda. Ah tá, Ubisoft! Valeu! Isso aqui é indestrutível. É então. Esse é o meu problema de mercenaria que eu vou ir correndo aí. É sério? Nossa, forçaram as duas aqui. Tá quase que eu te mato. Estão querendo fazer o campeonato. Já morreu, já morreu. Ó, eles rushando. Aí fui eu, mano. Aí fui eu, mano. Ah, me pegou também. Caralho, mano. Vocês tão... Ô, concentra aí seus fudidos. Eu não sou fudido, não. Tadinho que é. Ah não, mano. Eu tô dando rollback no buraco aqui, velho. Eu marquei a Ashe aí, ó. Boa. Eu tô caindo infinitamente. Na tua tela eu tô também, Vati? Não. Você tá bugado. Tá, agora você voltou, né? É, parou. Aí. Ai! Vai que tá barato. Vai que tá barato. Vai que tá barato. Ih, caralho. Fudão, mano. Estão ali dentro. Ih, não. Escada, escada. Escada não, faxu. Escada não, faxu. C4 aí. Boa. Eu acho que tem do seu lado aí também. Boa, recua. Boa, boa, boa. Segura, segura. Segura, segura. Dá uma recuada, respira. Ó, tem um cara na varandinha. Pinguei ele. Pulou. Eu não consigo sair daqui, mano. Por causa do salto sapão, tá bugado. Jesus. Ó, o cara tá na escada, no final do corredor aí, mano. Peguei o meu no facso, caralho. Errei tudo o preparo, mas deu certo. Ai, pegadão. Tem cara aqui ao seu pai também. Tá ali, tá ali. Ele tá na varandinha do meu facso. Varandinha do meu facso. Pinguei ele, pinguei ele, pinguei ele. Tá ali. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Peguei um cara seco redondo. Cadê geral? Cadê geral? Tá aí, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Boa time, caralho. Peguei. Peguei, peguei. Que isso, velho. Vocês estão muito nervosos, mano. É, a gente é foda mesmo, né, mano. Caralho, ninguém nunca vai existir. Vocês são, caralho. Alguém mais foda do que a gente, ô, o Nofax. Olha aí, ô, o Nofax matou, velho. Que? Nofax, caralho, velho. Eu acho que sabe o que aconteceu, ô, o Nofax. Você atirou, o Todinha atirou, as balas se encontraram e ficam na cara do maluco. Pô, você já viu daquele episódio do Trato Feito? Que é uma bala que encontrou com a outra da Segunda Guerra, que ele pagou 10 mil dólares. Como é que é? Uma bala encontrou com a outra? É, eu acho que eu já vi essa treta aí. É uma bala da Segunda Guerra que encontrou de frente com a outra e virou, tipo, uma medalha. Tipo, feio, virou um bagulinho redondinho, tá ligado? Caraca! Que porra é isso? De frente, de frente mesmo? É, mano, foi 100% de frente, pô. É muito simétrico, velho. Caralho. Aí ele chamou o cara lá pra ver, o cara falou, não, isso aqui é original, não sei como, né? É original, eu vi, eu tava lá. Eu tava lá, eu era a bala. Eu tava lá, eu era a bala. Eu era a bala. Eu era a outra, né? Eu era o capim que caiu a bala no céu ali, mano. Eu era a outra, você vê o cara morcar de bolacho. E aí o João de Lima, ele só dá certo. Agora tem uma valk no sofá. Eduardo, a gente tá com o desafio, assiste as três lives. Eu, Drizzi, o Nofaxo, mando um print no Twitter. Alguém mata de baixo pra eu ruxar ali, mano, vê se tem Capca. Eu não tenho mais drone não, meu print. Quebrou uma drone, né? Quem que precisa tá dentro? Mas alguém desceu, alguém desceu. Capca desceu, Capca desceu. Capca desceu o principal. Ele vai colocar a trap lá. Vou colocar a trap. Então relaxa, relaxa. É, ruxa não, ruxa não. A gente não tá esperando o seu hunch. Ah, tem Capca ali na porta. É, eu vou ruxar não, relaxa. Vou limpar o Nofaxo, vamos lá limpar o sofá. Vamos raio você. Vamos. É pela diantinha aqui. Toma cuidado com a marotagem da cozinha aqui. Não tem ninguém. Tá suave. Ó, Nofaxo, tem uma câmera aqui, ó. Tá? Tá, beleza. Opa! Tem cara aqui. Matei a mira. Tá, a marotão. Boa. Tinha uma valko sofá também. É, tomei pro docso sofá. O cara morreu pro Bativicto, velho. Será que tá tiltado? Bativicto, me dá mais. Peguei mais um ali no corredor. Boa! Boa! Deitei, deitei. Tá deitada. Ai, na esquerda, na esquerda da janela. Ah, eu tomo aqui, velho. Uma valko na esquerda da janela. Colada na janela aí, ó. Doc Silo, Doc Silo. Ah, tá aí. Colada. Ah, como não morreu, velho? Ela virou a cabecinha. Eu vi, mano. Ó, mano. A time, essa já tá fácil, né? Você vai tomar o ruxadão daí, ó. Vocês acharam a bomba. Puta, que pariu. Tá do esquerdo, no Facs. Tomei lá de trás, mano. Nossa, pior que essa tava fácil, mano. Entregamos o que entrega. Entregamos o que os caras já estão entregados. Eu pinei, eu pinei nesse... Nessa porra desse Doc, velho. Puta, será pra ter ganhado muito easy, mano. Eu... Agora pega o certo lá, mano. Pega a homestead. Ah, já que ganhamos não errado, por que ganhamos certo? Mãe, deu uma bala no pató. Ih, minha bateria vai acabar. Vou mandar aquele, vou mandar aquele. Aquele frósto. Aquele frósto. Frósto, Rutler? É frósto? É, é. Odris, guarda uma trap pra mim. Eu não vou falar agora pra não dar tempo dos caras pegarem com delay. Vai, cede Naruto aí pra mim, ô Tadinho, que eu tô merecendo. Proteja a bomba. Não, pera. Caralho, vai aí. Informais com pôr Josephان. S Acidente! Beh, meu abelos. Caralho, ainda. Ha! Hã? vinho, rodado. Uh! Vai, vai que eu canto, vai que eu canto que eu vou tomar até flag, velho. Vou tomar até flag, mano. Peraí, peraí, deixa eu reforçar aqui, mano. Restam 5 segundos. Deliz, deliz, deliz. Põe uma ali pra mim, ó. Põe uma ali pra mim, ó. Naquela porta... Não, pela porta eu faço o cara pegar. Relaxa aqui, mano. Double, vai ser double. Mas não era pra você ter vindo aqui e eu ia olhar, não, mano. É uma X9, velho. Ai, demora. Oh, faltou uma reforça aqui, caralho, mano. Vocês estão na Disney hoje, hein? Muita vida. Não, reforcei lá no futebol. Não foi o... Ah, sim, 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 Pati, cara. Ó. Ó, tem dor de cima da escada. De trás. Aqui, agora achei, ó. Mano, tô horrível, eu cansei, cansei. Tadinho, agora eu não consigo me concentrar não, mané. É, todinho. André, agradecemos o contato de formar um músculo lubrificante anal de 20 listas, não está disponível, porém... Mano, tem que nada. Não é pra pessoa não, porra. Mano, tem que nada pra pessoa não, porra. Mas nem pra pessoa não, caralho. Peguei. Peguei... Peguei o prefire ali. No fax aí. Ó, está na janela do redondo. Dois sofás. Dois sofás. Dois sofás. Estão abrindo ali, tentando pegar pixo. Tá dentro do sofá já? Não, 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 não. Não, na janela do sofá. Ah, também blackbird. Eu matei ele e eu também blackbird. Na porta do sofá, lá. Não, não entrou não. Estou vendo, estou vendo ali, ó. Tinha a câmera. Ah, me ei. Quebrei o xeis dele. Tem dois, ó. Um está na janela do sofá e outro na porta. Os últimos dois. Estou sendo arrastrado. Ó, janela, não marca não. Janela do sofá e... Deixa que eu fico, Pati. É que ele dá pra stunar, né? Quero stunar. Você foi descoberto. Ó, entrou. Entrou e já foi pro cantinho, você viu, né? Blackbird tá marcado, tá marcado em você. Cuidado. Quebra a minha câmera lá, mano. Quebrou, eu tenho o meu eco lá. Consegue marcar, Pati? Eu tô na portinha aqui. Passou pra direita. É, relaxa, relaxa. O jogo é nosso. Ele tá dronando. Eu vou usar. Driss, vê se ele tá dronando, vê se ele tá dronando. Vê se ele tá dronando. Tá dronando, tá dronando. Tá dronando, tá dronando. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Os inimigos te detectarão. É que era óbvio que eles... Ele tá com 30 de vida. Inimigos eliminados. Missão aliada... É o top player mesmo, né, véi? Nossa. Top do top do top do top do top do player. Do top. Do player. Do top. Ai. Ai, ai. Só ganhar essa, GG? Yep. Tem de nada. Eles ganham na defesa, né, mano? É. Defendendo ali, mano. Rodrigo. Hum? Olha o master aí depois. Ô. O BlackB. O BlackB divulgou. Ficou com o dentinho de fora também. Ah, não, mano. O Toddynho é mestre. Ele é mestre. Ele é mestre acertar o nervo do dentinho, mano. Ele acertar o nervo do dentinho de todo mundo, véi. Até através. Onde é que eu vou nascer, mano? Onde que eu vou nascer? Na região da piscina. Na região da piscina. Aí. Tá. Caraca, Toddynho. Mano, só comigo que tá com as coisas, né, véi? Eu não personalizei o Glam. Aí show, hein? Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. O Gabriel Black mandou o print com as três lives abertas simultaneamente. Gabriel, o NoFax já vai te seguir. Não, não, não. Agora é outra pessoa aí, mano. O Lucas. Ô, o Lucas. O Gabriel e o Lucas podem mandar... Pode mandar um tweet pro NoFax aí, mano. Que o NoFax vai mandar o endereço pra vocês, tá bom? Eles estão convidados pra passar o ano novo na casa dele, tá? Lá em Taubaté, de boa, tá ligado? Com tudo paro, com o meu pibusão lá. Interior, gostoso, calor, véi. Lá, só, só, mano, vai ter piso, vai ter carofa. O NoFax, o NoFax, o NoFax, o NoFax, o NoFax. Quer ir piscina na sua casa? Não. Ah, então tá bom. Eu me responsabilizo e vou comprar uma piscinona a mil litros. De mil litros. De mil litros. De mil litros. Mano, incrível, velho. Vai ser incrível. Pena que eu não consegui assistir outra vez ao mesmo tempo pra mandar, porque eu queria passar o ano novo na casa do NoFax também. Não, mas eu também queria, mas como eu não vou poder, eu vou mandar a piscinona, hein? Eu prometo pra vocês, velho. Oxi. Por quê? A avó que abriu, velho. A avó que abriu pra jogar a câmera no redondo. Quase tomei, velho. Mentira que eu tô errando essa cabecinha, né, velho. O cara tá atrás do bombe B, velho. Literalmente atrás do bombe B. Eu tô cravado porta, eu tô cravado porta. Deixa eu dronar, peraí. Pode passar? Não, não, não. Pode passar? Dá, dá pra ir, dá pra ir. Mano, ele tá exatamente deitado. Olha, ele veio de novo. Eu estou, né? Ele tá deitado exatamente atrás do bombe B, velho. Tem um atrás, tem um atrás da pare... Ali, ó. Aí, boa, 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 boa. Aí, tá ali, ó. Eu pinguei ele. Tá ali ainda. Deitei. Tá derrubado, relaxa. Ah, do bombeado... Ah, não sei ali onde é. Bonta aí, bonta aí, bonta aí, bonta aí. Bontando, bontando, bontando. Desativado. Bontado. Cara, ganhamos. Tá de fora agora? Ganhamos, ganhamos. Concussão, preparada. Ai, tomei da valve. Iiii. Aí, entregou, hein. Aí, entregamos. Eu tinha colocado a da Clamor. Os caras tiveram um QI. É por isso que eu falei, eu meti a Clamor. O maluco foi desesperado e deu as gotas. Foi boa, foi boa. Aí, o maluco correu na Clamor, mano. Eu vou ter que falar que foi tudo muito planejado, né? O incrível é que pareça. Correu na Clamor mesmo? Sim, eu pus a Clamor do lado de fora. Eu pus a Clamor do lado de fora. Por isso que eu relaxei quando ele passou aqui. Só um segundo, gente. Minha skin não faz nada mesmo.